O Plenário do Senado aprovou o projeto de lei que reestabelece a propaganda gratuita dos partidos políticos no rádio e na televisão. A propaganda partidária é aquela transmissão anual dos partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. A duração do programa depende do desempenho de cada partido nas eleições. Pelo texto aprovado, a transmissão dos programas renderá compensação fiscal às emissoras de rádio e televisão. O valor será calculado pela média do faturamento dos comerciais dos anunciantes, no horário de 7h30 da noite às 10h30 da noite. As emissoras de rádio e de televisão ficam obrigadas a realizar as transmissões em cadeia nacional e estadual. Em cada rede, somente serão autorizadas até 10 inserções de 30 segundos por dia, no intervalo da programação normal das emissoras. A propaganda partidária havia sido extinta na reforma eleitoral de 2017. O texto ainda segue para a sanção presidencial. Reportagem Rodrigo Santos